E aí pessoal, galerinha, inscritos do canal ou até mesmo que as pessoas estão visitando agora, primeira vez que está vendo o vídeo, entendeu? Peço para vocês estarem acompanhando, caso vocês gostarem se inscrevam e entrem no WhatsApp, apontem sempre essas ideias que nós pegamos do grupo, entendeu? E vamos lá! Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é, quer dizer, o vídeo é baseado nisso, a gente pega as pedras de avanços e pedras de fortalecimento. Primeira coisa, é loja popular, estou mostrando aqui para vocês, loja popular, tem os pacotes, essa semana, que eu estou gravando o vídeo tem, que é, por exemplo, pacote de pedras de avanços opcionais, ou tem só pedra de fortalecimento, pariu o nome também, entendeu? Não vem com nome fixo. Então, assim, porém, você está em terça-feira, está ouvindo, observando, e lá no final de semana, aqui, conferir também se atualizou alguma coisa nova. Está vendo aqui, estou mostrando aqui a pedra de fortalecimento nível 1, entendeu? No qual você pode estar comprando por cupom, entendeu? Essa vez vem por cupom, o cupom às vezes vem por diamante. O que facilita bastante para você que está precisando aí, está, é, o pão de seu forjado, ou está querendo pegar aquele pet lá do forjado, entendeu? Tem um pet lá do forjado de servidor novo, mas vamos dizer que é muito difícil estar pegando aquele pet. Servidor novo, devido ao... Muita gente tenta fazer isso também. Então, você saber o lugar onde você pega as pedras, já é uma vantagem que você tem com outras outras pessoas. Uma vantagem, como assim? Ah, você sabe o meio de você conseguir mais pedras que ela, e pedras de avanço mais rápido, mais barato. Então, é uma vantagem aí. É só finalizando aqui, mostrar para vocês. Outra coisa também que tem é a loja por tempo limitado. Loja por tempo limitado, ela também tem o... As coisas que você pode estar comprando lá nela, vou só clicar aqui, ó. Ó, inclusive tem a pedra de velocidade nível 1. Tem o portão também estar comprando, não por favor do vídeo, mas compra velocidade também. Mas aqui, ó, tem pedra de fortalecimento nível 3, nível 2 aqui também. E aí, o que que ocorre? Aqui não costuma ter pedra de avanço. Já não me lembro de ter topado com pedra de avanço aqui. Mas, porém, você sempre vem aqui e compra, entendeu? E também a loja, loja comum, que tem os pacotes, ó. Pacote de pedra de fortalecimento nível 1, da qual você consegue, caso você, se aquela pessoa, que tem já o pão sobrando, você vem cá e compra. Caso você não tiver, você não compra, pessoal. Mas, aqui, é... Você consegue ter umas pedras a mais. Tem a possibilidade de vir mil, ó. Mil pedra de fortalecimento nível 1, da qual você consegue dar um... Como é que chama? Um up. Aí, uma quantidade de pedras maior. Outra coisa que eu vou mostrar aqui pra vocês é a loja do salvo. Talvez vocês pensarem, mas... Como assim? Loja do salvo... Foco. Esquete pedra de fortalecimento pra loja do salvo. Loja do salvo você vai conseguir pedra de avanço. Essas pedras de avanço, por quê? Que eu tô indiquindo pra vocês loja do salvo. Na loja do salvo, as pedras de avanço vão sair mais baratas pra vocês que vocês comprarem na loja da guilda. Que é o próximo lugar que eu vou mostrar pra vocês. Aí, aqui, ó. Tem até menos hits. Então, pra você tá focando, fica até mais fácil. Você não fica perdido tanta coisa pra comprar. Tem aqui, ó. Pedra de avanço. Pedra de avanço nível 2. Pedra de avanço nível 3 também. Entendeu? Vamos aqui, ó. Pedra de avanço nível 2. Pedra de avanço nível 3. Pra qual você consegue tá comprando. Tem um limite. Pra comprar, você tem que fazer o salvo todo dia. Eu faço salvo todo dia, por isso que eu compro. Eu compro bastante por causa da essência. Entendeu? Pra utilizar pet. Mas, aí, no começo de servidor, se você for comer servidor, você não vai focar nisso, né? Mesmo. Até mesmo, você não tem um pet definido. Então, foca na pedra de avanço. Já, pra você já tá juntando. Entendeu? Uma dica que eu dou aí pra vocês. Vocês vão precisar. Pedra de avanço nunca é demais. Você junta uma quantidade das verdes. Uma quantidade menor ainda da azul. E uma quantidade enorme da nível 3. Você vai tá utilizando ela. Entendeu? Vamos aqui, a loja da guilda. Vou te mostrar aqui pra vocês também. Loja da guilda, você também consegue as pedras de avanço. E pedra de fortalecimento. Ó. Pedra de fortalecimento, você consegue dar. Pedra de fortalecimento. Aqui, uns pedras a mais com um pouquinho de contribuição. Porém, olha. Cada pedra é cada um, né? Que você vai comprar 5, 6, não. Vai comprar cada um por 600. Sai caro, pessoal. Sai caro porque tem outros que eu sei o pá. Tem aqui o pacote de medal comum que eu tô comprando também. Tem várias outras coisas aqui, como o Fabrimento do Milagre. Se eu passo o Armelites comprado. Então, tá meio custoso você vir aqui e ficar comprando pedra de avanço toda vez, né? Pedra de fortalecimento vai de boa. Outra coisa, loja da arena. Loja da arena tem as pedras de fortalecimento aqui nível 1. No qual você consegue tá comprando. Tem Bogu também, mas foco do vídeo, pedra de avanço nível 1. Aí você consegue tá comprando. Se eu não me engano, 360. Compro todo dia, mas agora eu acho que eu já dei meu... Não, não, custa 1.800 no total. Entendeu? Você consegue bastante pedra aí. De fortalecimento. Outra coisa, é... Recursos encontrados. Recursos encontrados é... Sempre quando você entra aqui, ó. Tem onde você pega a moeda. Você consegue também pedra de fortificação recuperadas. Que é o... Pedra de fortalecimento nível 1. Nunca pega XP. XP. Entendeu? Muita gente pega, mas eu não recomendo nunca que vocês pegarem. E outra coisa também é o evento. Diversas coisas também tem evento aqui. Que fica listado aqui embaixo. Entendeu? Talvez você sempre tá tentando um evento. Aqui não tem. Porque se você for observar, tem cinco coisas aí somente. Prêmio, cartão... Trecimento, envio diamante acumulado. Entendeu? Que eu tô mostrando aqui pra vocês. Mas nenhuma dá... Pedra de fortalecimento. Tem um que dá tipo com as medalhinhas. Onde você consegue tá trocando por pedra de fortalecimento nível 1. Entendeu? Quando tem aqui. E é de boa. Você que conseguir. Então... Porque não tem aqui pra tá mostrando pra vocês. Outra coisa. É o contrato. Contrato. Olha a imagem que tem pedra de avanço nível 2. Ou nível 1 aqui. Isso é só localizar aqui pra vocês. Aqui, ó. Tem pedra de avanço nível 1. Tá vendo? Aqui eu tô mostrando o avançado. Mas no comum também tem pedra de avanço pra vocês. Entendeu? E só eu mostro na mesma posição certinho. E o que corinha? E o que corinha? É mesmo que você não pague for free. Pelo menos fazer o contrato comum. Completar ele. Até mesmo pra pegar essa arma aí. Entendeu? E pegar as pedras. Essa arma é uma outra história. Vou até... Dividir a opinião. Até quero convidar pra vocês. Deixar nos comentários. O que vocês já acham dessa arma. Ela é meio... Contraditória. Entendeu? Por quê? Porque... Vou falar muito mal. Porque os bots. Bots no jogo usa ela. Entendeu? Arma boa. Os bots não usam geralmente. Mas... Só testando pra saber. Aqui ó. O tesouro DD. Que vai exigir de você fazer as atividades diárias. Onde você vai pegar XP pessoal. XP. Então... É escolha de vocês. Aí o que acontece? Você consegue aqui ó. Praça sortudo. Você consegue tá conseguindo as chaves. E se acabar você roda com diamante também. Baratinho. Diamante você consegue de boa. Entendeu? Durante a semana aí. Primeiro da semana. Eu... Consiguei 1600. 1800 diamante livre. Entendeu? Só faço com premissão essas coisas. Aí o que que ocorre? É sempre importante vocês estarem me identificando aqui também. Fazer atividade. Eu recomendo vocês fazerem atividades. Vocês vão pegar nível mais rápido? Vão. Mas você só pode começar a jogar mesmo. Realmente o jogo. Quando você estiver no nível 60. Quando você estiver no nível 60. Vai liberar rascos. Isso é realmente importante. Então. Ali é um XP que você vai pegar. Mas você vai pegar junto com XP. Ouro. E várias outras coisas. É. Aqui. Com respeito ao VIP. Agora. Tem um pacote exclusivo de VIP. Da qual você consegue tá. Dizer que é somente pra quem é VIP. Somente pra quem paga no jogo. Pessoal. Você consegue aí ó. VIP 1 dá espelho de fortalecimento. VIP 2 dá 20 pedras de fortalecimento. E VIP 3,30 acredito. Aí na qual você consegue tá comprando isso uma única vez só. Você vai gastar cupom. Lógico. Não é mesmo. Mas você consegue tá comprando. É. É barato. É um recurso. Se compensa tá comprando pacote VIP. Entendeu. É uma vez você vai comprar. Você vai gastar. Você vai conseguir pedra de fortalecimento. Entendeu. Tá ocupando sua arma. E também tem o pacote. Pacote. De reforço. Não recomendo. Não compre pacote de reforço. Eu compro aqui pacote de médio. Pacote de sorte de pet. Entendeu. São baratos. 14 anos. Mas o outro é 229. Galera. Não vira não. Você vai gastar aí. Entendeu. Só. Somente igual que eu te falei. Se você for tentar pegar a pet. É. De comer esse servidor. Aí pra você puxar mais rápido. Mas. Não compensa. Mesmo assim. Eu acredito que não compensa. É muito caro. Vamos aqui. Só finalizar aqui pra vocês. É. Quem gostou do vídeo. Deixa o like. Se inscreve no canal. Lembrando. Temos o nosso grupo lá. Que eu falei pra vocês. O link tá na descrição. Entre lá. Conto com o seu. Escrever-se por aqui. Porque é muito importante. Pra. Você tá. Receber notificação. Dos próximos vídeos. Galera. E. Esse vídeo. Até logo. Tchau.